Boa tarde, meninos do sexto. Bom dia, né? Porque vocês vão assistir essas correções agora pela manhã, né? Na quinta. Vou corrigir a página 20 até a 22 e pra casa, né? Na nossa aula de hoje foi a 23 e a 24. Então nós temos aí, né? Dois textos nessa página 20. Vocês precisam ler. Tá falando sobre as espumas de poluição que vão sufocar a cidade de São Paulo e o nível de espuma do rio Tietê que chega perto da casa dos moradores. né? Falando sobre as substâncias, né? Que causam transtorno em Pirapora do Bom Jesus, né? É uma concentração de poluição. Lá na página 21, ele vem com a pergunta, letra A. A espuma de poluição já ocorreu em outros locais como no rio Cachoeira em junho de 2015 e em Itabuna, Bahia e no rio Sapucaí, Mirim em 2013, né? E em Pousa Alegre também. Toda poluição hídrica, quando vê a palavra hídrica, é água, aparece em forma de espuma? Toda poluição da água, ela aparece em forma de espuma? Não, gente, tá? Vai colocar que não, pois nós temos poluições hídricas que pode apresentar apenas com a água suja, escura ou mal cheirosa. Letra B. O crescimento urbano influencia na qualidade do rio Tietê e de acordo com o texto, quais as principais atividades humanas que interferem na qualidade de água desse rio? Meninos, o crescimento urbano, ele influencia, né? Por meio de despejo de esgoto, o doméstico não tratado, o despejo de esgoto químico, que é parte de indústrias e de produtos de limpeza, além dos resíduos jogados nas ruas que vão para os rios. Então, vocês podem colocar aí que o crescimento urbano causa, influencia na qualidade da água dos rios, pois nós temos despejos de esgotos domésticos não tratados e esgotos químicos, que é aquele que tem presente na água, produtos de limpreza e higiene. E também os resíduos que nós jogamos nas ruas. Letra C. Você considera possível diminuir a poluição do rio Tietê? Se sim, você vai colocar se sim e colocar atitudes e se não, você também vai colocar o porquê que você não acha do não, tá? Não pode colocar só sim ou não. Então, eu acredito que pode sim. Então, o que tem que acontecer? Os órgãos públicos, né? Eles têm que implantar sistemas adequados de esgotamento sanitário, que seria aí ter uma coleta de lítio, afastamento, o tratamento de esgotos domésticos e também fazer uma campanha aí de conscientização da população para evitar o uso de detergentes não biodegradáveis. E esses produtos não biodegradáveis, as pessoas não utilizarem, porque eles degradam o meio ambiente, né? Eles acabam prejudicando aí. E não jogar lixo na rua, nos rios, né? Porque isso acaba poluindo. Questão 2. A mesma quantidade de água foi despejada em 3 recipientes. Olha lá, recipiente A num copo, na letra B num prato e na letra C no vidro. E nos 3, eles permaneceram alguns dias no mesmo local e recebendo a mesma quantidade de luz solar. Em qual desses recipientes que a água vai evaporar primeiro? Primeiro, lembra que eu falei pra vocês que a água tem 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e que nesses estados pode acontecer mudanças. E aí, o evaporar é uma das mudanças de líquido pra gasoso por vaporização. Então, qual que vai evaporar primeiro? Gente, é a imagem B, é o recipiente B. Por quê? Né? Porque ele é mais aberto. Então, na letra B, é pra gente justificar, né? Falar o porquê. Então, porque no prato ele tem uma superfície maior de contato com o ar e com os raios solares. E com isso, né? A água, ela apresenta uma menor altura, facilitando que essas moléculas de água, elas passem pra atmosfera. Então, ela aumenta a velocidade de evaporação. Letra C, em qual dos recipientes a água não irá evaporar por completo durante o tempo de realização do experimento? Gente, no recipiente C. Por quê? Tá? Porque ele é mais tampado, então ele evita que as moléculas de água se desprendam mais facilmente e se espalhe pra atmosfera. Letra D, explique com suas palavras que característica desses recipientes mais influencia a velocidade da evaporação. O formato dos recipientes, tá? É o que mais influencia. Por quê? Quanto maior a sua abertura, mais fácil ocorrerá a evaporação da água. A 3 é pra vocês preencher aí. Então, eu tenho no laboratório a separação de substâncias líquidas e elas apresentam diferentes pontos de ebulição. Então, vamos lá. Em cima eu tenho a condensação. Do lado, você vai colocar gasoso. Lá, como a água tá fervendo, então ela está ebulindo. Então, vai acontecer a evaporação. E embaixo eu tenho água no estado líquido. Na verdade, meninos, não é evaporação, tá? Você vai colocar aí vaporização, porque se a água está fervendo, é por ebulição. E no balãozinho embaixo, água no estado líquido. E a letra B, tá pedindo qual dessas substâncias será coletada primeiro, né? Se é o álcool ou a água. A água, ela ebului, ela ferve a 100% e o álcool a 78%. Então, qual das duas que eu vou ter primeiro? O álcool, tá? Porque ele apresenta o menor ponto de ebulição. Então, ele passará de forma mais rápida do líquido pro gasoso. Portanto, se você deixar um vidrinho de acetona ou de álcool aberto, ele evapora mais rápido. E de onde provém o calor que ocorre a ebulição nesse destilador? Meninos, o calor, ele tá vindo de um equipamento chamado bico de bulsem. Olha lá, tá lá na imagem aqui, ó. É esse negocinho aqui, ó. A gente usa muito em laboratório. Chama bico de bulsem, certo? Ok? Beijinhos pra vocês. E até a live de segunda. Bom dia, meninos do sexto. Vamos de ciclo hidrológico da água, né? Ou ciclo da água. No livro de vocês, tá lá trazendo ciclo da água. Que é na página 18 e 19. Tem um ciclo lá todo bonitinho. Depois vocês vão fazer uma atividade assim pra mim. É, o que que é o ciclo da água, meninos? O ciclo da água corresponde a um conjunto de mudanças que vai sofrer com essa água que evapora. Então, é a mudança de estado físico da água que acontece ao longo do tempo na natureza. Aí eu tenho um exemplo, né? Então, a água, ela evapora das plantas, dos rios. E ela sobe pra atmosfera e lá ela vai condensar e depois vai descer em forma de chuva. Né? Então, ela vai precipitar. Quais são as fases da água nesse ciclo? Nós temos aí quatro fases, tá? Evaporação, condensação, solidificação e precipitação. O que que é a evaporação? A evaporação vai ser a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, em forma de vapor de água. Então, a luz do sol, ela vai refletir sobre os rios, mares, lagos, oceanos, né? E aí vai fazer com que essa água passe do estado líquido para o estado gasoso. E aí ela sobe para a atmosfera. O que que é condensação? Condensação é a passagem da água do estado gasoso, né? Que é do vapor dessa água para o estado líquido. Isso acontece, certo? Quando eles se concentram, esse vapor de água se concentra em uma determinada região, em uma determinada zona, e elas passam para as zonas mais frias. E essas zonas mais frias, né? Formam as nuvens que vai condensar e formar aí as chuvas. A solidificação vai ser a passagem de água do estado líquido para o estado sólido. E essa passagem, gente, ela acontece nas camadas mais altas da atmosfera. E ela pode surgir a neve, o granizo ou a geada. E aí nós temos também a precipitação. O que que é a precipitação? É a água que ela vai cair, né? Na superfície terrestre, no estado sólido ou no estado líquido. No estado sólido, ela desce em forma de neve ou quando chove, em granizo. Acontece quando as nuvens passam por regiões mais frias e ficam pesadas. Aí ela vai chover. Aí eu tenho um ciclo da água, tá vendo? A água, ela vai evaporar. Lá em cima, ela vai condensar e formar as nuvens, né? Então, ela solidifica, fica pesada. E aí, depois, ela precipita em forma de chuva ou de neve, né? Ou de granizo. Escorre e penetra no solo. Lá no solo, ela forma, né? Camadas no lençol freático. Vou colocar o vídeo agora para vocês assistirem. Justamente para vocês verem essas fases. Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água, que vem da transpiração dos rios, lagos e oceanos, sobe pela atmosfera, atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim. Vira aí, meninos? Vou passar aqui rapidinho, porque tem o último slide, que é da tarefa. Isso. Eu vou colocar, esqueci de... Vou colocar esse link aqui, tem um joguinho. É muito legal sobre o ciclo da água, tá? Para vocês fazerem. E aí, para casa, vocês vão fazer no capítulo 7, as atividades do livro, páginas 23 e 24, tá? Eu vou colocar lá no Classroom, aí vai estar lá essas páginas. E vou colocar esse linkzinho também, para vocês acessarem e fazer o joguinho. E depois a gente comentar na nossa próxima aula, tá? Ok? Beijos e até mais. Até na live. Olá, 6ª grade. Como vocês estão? Então, vamos lá, sexto ano. Hoje o conteúdo eu preparo para vocês para este vídeo de aula. E tem que ser muito fácil para vocês, se eu não me equivoco, mas eu acho que é bem fácil. Vocês vão ter que fazer rimes em inglês. Do you understand what is a rhyme? Or what a rhyme is? Ok. To start this, I will read for you some of the rhymes that I brought today. And I will write on the end of this video some sentences using these rhymes, ok? That will be pretty easy too. And hope you guys like it, hope you guys enjoy it. And, first of all, running this, and then I will, secondly, explain the homework for you. And you guys are going to see that it's so easy to do. Então, galerinha, vamos lá. O objetivo da aula de hoje. Rimas. Ok? Então, a gente vai trabalhar com rimas. Geralmente, qual é o tipo de texto que traz as rimas para a gente? Poemas, certo? Então, ele tem os matches de rimas. Não, basicamente vão ser só poemas, mas vocês podem ter a maior amplitude desse tema em poemas. A gente consegue encontrar mais, certo? E esse vai ser o objetivo de hoje. Então, já adiantando a homework de vocês, vocês vão ter que criar um poema para mim. E eu vou explicar mais à frente a quantidade de rimas que eu preciso que vocês coloquem, que eu quero que vocês coloquem, e aí a gente vai estar trabalhando dessa forma. Ok? Para começar, então, rimas são aquelas palavras que têm terminações similares, ok? Às vezes, em inglês, nem sempre a escrita vai ser totalmente igual, mas a pronúncia vai ser, ok? Isso acontece bastante na língua inglesa. Nem sempre você vai ter a terminação escrita da palavra exatamente igual para você ter uma rima, ok? Então, a gente pode fazer um mix de palavras também. Creio eu que já falei para vocês que no inglês a gente herdou muita coisa do francês também. Tem muitas palavras do idioma francês. Então, acaba que dá uma ajuda para a gente rimar também, fazendo uso dessas palavras, que acabam sempre combinando, sempre rimando, e aí a gente vai entender um pouco melhor na prática. Beleza? Mas, basicamente, é isso. Então, as rimas que eu trouxe para vocês hoje, primeiro, é smile e style. Smile significa sorrir. E style é estilo. Então, eu tenho duas palavras que rimam. Ah, professor, mas vai ser muito difícil criar uma rima entre as duas. É por isso que tem que ter tempo, criatividade, é por isso que eu sempre dou uma semana para vocês fazerem essa tarefa. Então, vocês têm tempo de sobra. Ah, professor, mas precisa ficar muito bonitinho, perfeito. É inventado. Quanto mais vocês inventarem e utilizarem a criatividade de vocês, melhor. Vai ser para o aprendizado, certo? Ah, vai ficar muito doido esse texto. Melhor ainda, mais engraçado ainda, vai ser o texto de vocês. Vai ficar melhor. Vai ser mais divertido de trabalhar. Então, primeira, smile style. Segunda que nós temos aí é... Clear e ear. Então, clear é de limpar, certo? E ear é orelha. Então, tem as duas palavras escritas aí na tela de vocês. Clear e ear. Nós temos, então, a play and say. Play é jogar, certo? Ou tocar ou brincar. Então, tocar instrumento é play. Qualquer tipo de instrumento a gente utiliza play. Jogar de play videogame. Play a board game, jogar um videogame, um jogo de tabuleiro. Ou brincar. Play with toys. Brincar com brinquedos. Ok? Serve para essas três situations. E o verbo say, que significa dizer. Alright? E a gente tem confess e guess. Confess é confessar. E guess é adivinhar. Então, let me guess what you're thinking. Deixa eu adivinhar o que você está pensando. I will confess. Eu confesso. Ok? Então, mais duas rimas aí. Agora, nós temos o high e sky. High é como a gente, aquele que já trabalhou, já estudamos. High significa alto. Geralmente, o high é utilizado para a altura de objetos. Ok? Então, eu posso falar que um monumento é alto. This monument is high. Esse prédio é alto. This building is high. Mas eu nunca vou dizer que uma pessoa é high. Uma pessoa é tall. Ok? Aí, a característica física de pessoa, a altura tall e short. Não entra no high. Ok? Então, lembrando, high é a altura para objects. E high, sky. Sky, como você escreveu, já todo mundo já sabe, é céu. Então, sky, céu. Beleza. Já falamos da maioria. Na verdade, a gente tem aqui a... É, finalizamos todos que eu trouxe para vocês. E aí, basicamente, é isso. Só trouxe algumas palavras que têm uma terminação similar para vocês. E aí, vocês têm uma ideia. Eu vou colocar algumas rimas também no final do vídeo para dar uma inspiration para vocês. E aí, vocês já podem ter um start, um gas, para iniciar a homework de vocês. Que, basicamente, vai ser... Eu quero que vocês criem para mim um poema. E esse poema, ele tem que ter, no mínimo, ten rhymes. Dez rimas. Beleza? Então, vocês vão ter que usar a criatividade. Vão ter que quebrar a cabeça um pouquinho. Para conseguir fazer um match dessas rimas aí. Beleza? Ah, professor, eu posso criar no tradutor e passar depois para o caderno, para a folha, para postar lá no Google Classroom? Pode. Eu não sei o quão difícil ou como fácil vai ser isso. Certo? Então, tenta usar o máximo de criatividade que vocês tiverem para não copiar textos online, ok? E até vai ser difícil, porque se vocês pegarem um texto online, não necessariamente vai ter dez rimas, igual eu estou pedindo para vocês. Então, fiquem atentos aí, para vocês não copiarem metade de um poema e metade de outro poema. E quando eu for ler, o negócio não tem sentido nenhum e eu sei que vai ser copiado, ok? Então, galera, produzam aí. Se precisar usar o tradutor, utilizem o tradutor. Dicionário, utilizem o dicionário. Mas, para eu saber as outras rimas que tem em inglês, porque eu não dei dez rimas para vocês aqui. Vocês vão entrar no Google, certo? Colocar palavras que rimam em inglês, ok? Or words that rhyme in English. E aí vocês vão encontrar uma variedade de palavras. Por que eu dei as duas opções de pesquisa para vocês? Creio que eu já falei para vocês também, ó. Estou falando que eu creio que falei um monte de coisa um monte de vezes. Está ficando chato já isso. Sempre que a gente pesquisa no Google em inglês, o Google dá muito mais opção, blaster mais opções de resposta para a gente do que quando a gente pesquisa em português. Então, por exemplo, se eu perguntar words that rhyme in English, palavras que rimam em inglês, provavelmente eu vou ter melhores resultados do que se eu perguntasse em português, se eu fizesse minha pesquisa em português. E aí, pegando essas rimas, eu posso inventar outras coisas ali. Precisa ter sentido, exato? Não precisa, ok? Pode ser só um texto aleatório, mas que rima? O importante é rimar. Então, realmente, a gente tem as rimas ali no final dos nossos versos. Então, cada verso vocês fazem com a palavra que rima, ok? Que aí vai ficar bem bacana. Vocês podem ter algumas inspirações de vídeos também na internet. De, perdão, não de vídeos de poemas já prontos na internet para vocês verem como é que funcionam as estruturas. Mas é basicamente isso. As rimas se encontram no final dos versos. E aí, vocês podem criar somente dez versos. Ou vocês podem criar mais versos que quiserem que a história de vocês realmente tenha um sentido, faça um sentido, ok? Mas é basicamente isso. Então, criou o poema, dez rimas, fechou. Postou lá no mural do Google Classroom. Beleza, galera? See you then. Bye, bye. Bye. Bye.